Antes que isso é ir Amém 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 Eva... Eva... Não! Não há ninguém entretenimento com essa sua vida. Para que você não se tornou assim. Você só fez uma espécie de sangue, e fez uma espécie de sangue e você só fez uma espécie de sangue. Para que você se tornou, é uma espécie de jovens. E agora, você não tem nada de você. Você é uma pessoa que apenas se desenvolve. Eu sempre me acho que a gente vai ter um jovem. Ei, você tem que ir à universidade? Você precisa ir à minha mãe? Em mães, em mães, em mães, em mães e em mães. Eu vou me dar um pouco de tempo. Ok, eu vou te dizer a mama. Ei! Você quer ir ao nome da mãe? Você quer ir lá em casa? Eu vou te dar um pouco de um pouco. Eu vou dar uma olhada. Mamãe, você tem uma olhada em sua cabeça. Você não sabe o que você quer dizer. Você quer dizer o que você quer dizer. Assalamualaikum. Assalamualaikum-salam. O que é isso? Você não vai para o colégio? Quem você fez isso? Eu fiz isso, irmão. Ok, então. Ok, mamãe, eu vou ir tarde hoje. Por quê? Por que você tem que sair de todos os carros? Quando eu estou indo para o Tuba, eu estou indo para lá. Então, por que você não vai comigo? Eu vou dirigir para mim. É isso mesmo. Por que de imitação é para o bãe? O que vai de triatão para mim? É o seuinkuado no south e nosso colégio no norte. Vai vir aqui tão longo. Eu não tenho desculpa. É assim que eu estou dirigindo. Eu estou indo para melhorar a todos. Humi, por que estámos juntos? Mamãe, porque você tem desculpa e desculpa. Como que me parece fracos e desculpa. Eu me lembro que eu me lembro. Eu me lembro que eu me lembro. Um pequeno filho também deve ser capaz de cair. Eu me lembro de 5 anos e 21 anos. Eu me lembro de 5 anos, eu me lembro de 5 anos. Eu me lembro de isso. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Mamãe. Vamos. Vá. Vá. Vá minha classe. Vá. 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 E aí, você acha que é muito difícil, mamãe? Mamãe, eu não faço isso, não? Eu faço isso. Você também faz isso. Se você se torna mais forte e forte, você se torna mais forte e confiante. Se você se torna um carro para você, você não se torna para a sua escola. Você não se torna mais grande para a sua escola. Você tem que crescer por dois anos. Mamãe, eu acho que você tem que crescer por dois anos. Você tem que ser mais forte e mais forte. Mas... você tem que ter um alimento de suas personalidades. Você sempre fica muito preocupado por isso. Para uma mulher, você tem que ser um filho de uma pessoa que se torna para uma pessoa. você tem que crescer por todas as mulheres. Você tem que crescer para a sua escola. Você tem que crescer com ela. Sim, eu... Amém. 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 E o fone dos dias por dois dias, eu estou desculpando-se. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É a hora de dar a manhã. Vou dar a manhã. Vou dar a manhã. À duas horas? Sim. Não sei. Vamos dar a manhã. Eu vou dar a manhã. Hello, Tuva? A manhã, o filho? A manhã, o filho? Eu te abençoe? Não, não. Ele não vinha até agora. Então, dê a manhã. Vê a manhã. Que você está sem a manhã. Ele também está em mão. Oh, Deus! Como assim, eu estou com a manhã. Ele me derrotou. Ok, eu vou te levar. Então, você vai te levar para a barulha aqui. É possível? Não, não. Eu não posso ir. Eu me preocupa com os texistas. Você já sabe? Ok. Eu vou chegar. Você não se preocupa, ok? Ok, mamã. Eu vou esperar. Vamos. Sobhia, eu vou pegar a Tuba para a escola. Se você tiver alguma coisa sobre a Tuba, eu vou me informar. Não, mamã. Você não fez nada. Se você tiver tempo, eu vou fazer com a criança. Ok. Hello? Mamã, onde você está? Hiba? Você está onde você está. Você não vai pegar a Tuba, não vai ter o seu telefone. O que tipo é a responsável atitude? Você não vai pegar a Tuba. E qual número você está me fazendo? Mamã, o meu telefone foi fechado em Gun Point. O que? Onde você está? Você está bem? Sim, mamã. Eu estou bem bem. Mas... O carro não está bem. O carro não está bem. O que aconteceu com o carro? Eu me deixei. O que? O que? Eu me deixei. Eu estava indo ao carro. Eu fui indo ao carro. E que eu estava indo ao carro. E que eu me deixei. Ele deixei um carro. Eu me deixei. Eu estava brincando com mim. E ele é uma pessoa que você não tem nada. Eu não tenho certeza. Eu estou dizendo que eu estava fazendo a minha voz. Mas é divertido de ouvir. Eu estou arrumando. Eu estou brincando. Ok, eu estou dizendo onde está. Ok. Eu estou acontecendo agora. Ok. Ok, mamã. o 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